É, meus amigos, teve uma grande reviravolta no caso da Carla Zambelli, cassação dela, conselho de ética, vocês devem estar acompanhando, inclusive o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Washington Coacó, pra surpresa de ninguém, decidiu votar contra a cassação da Carla Zambelli e agora o Valdemar também adotou um discurso diferente, diferente do que a gente tinha informação anteriormente, evidentemente, claro, né? A gente tinha ouvido ali nos bastidores da política que a Zambelli era um problema e que ele iria, inclusive, não fazer força nenhuma pra poder salvar a Zambelli e que a Zambelli poderia ali ser cassada porque ele tava de saco cheio da Zambelli, já que ela tinha virado um problema. Agora a postura do Valdemar mudou e tem uma explicação que eu vou trazer pra vocês agora. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso canal aqui, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembrando que membros do canal e apoiadores já estão tendo acesso, desde ontem, à primeira aula do nosso curso Descomplicando a Política. Para membros do canal, basta ir na aba Playlists aqui desse canal, que vocês podem acessar, vai ter lá uma playlist Curso, e vai ter lá Descomplicando a Política, e vai ter aula de apresentação, onde a gente traz todo o organograma do curso, e a aula 1, que é sobre Sócrates, e a gente vai falar sobre a participação dele na política. E pra quem é apoiador lá no Apoia-se, basta ir na aba Mural, que vocês vão ter o link lá de acesso também ao curso. Se você ainda não é membro do canal, o apoiador, se torne membro do canal apoiador pra ter acesso ao curso, porque na sexta-feira terá acesso a outra aula, né? A segunda aula, tanto membros do canal quanto apoiadores. Teve uma reviravolta aí no caso da Carla Zambelli, envolvendo Valdemar Costa Neto, Cassação, PL, que surpreendeu muita gente, mas quem entende o universo da política consegue compreender que faz sentido esta mudança de postura do Valdemar. Por quê? A gente viu que recentemente o Conselho de Ética decidiu ali não dar prosseguimento a algumas denúncias contra parlamentares ligadas ao PR, entre eles a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira, inclusive com a ajuda de um parlamentar ligado ao Partido dos Trabalhadores, o deputado federal pelo PT do Rio, o Austin Coacoa, que também é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, que com frequência se envolve em polêmicas ali. Há um tempo atrás chegou até a me atacar nas redes sociais, porque diferente de todos os outros membros do Partido dos Trabalhadores, que a gente faz críticas aqui quando necessário, o Austin Coacoa, ele é blindado, ninguém pode falar do Santo Coacoa. Ele é o cara que só faz bobagem ali, só fala bobagem, lembra de vocês que ele atacou a Dilma lá em 2020, 2021, depois falou outros absurdos sobre a Dilma também, depois teve a questão envolvendo o Vaguinho, que inclusive é o apadrinhado ali da Daniela de Vaguinho, aparentemente é o Austin Coacoa, a aproximação do Coacoa também com o governo do Cláudio Castro, supostamente ali no Rio de Janeiro, é muito complexa, postou aquela foto que a gente viu dele ali, com o Pazuello sorrindo, que ele poderia até postar, já que a gente sabe que dentro do Congresso Nacional, os parlamentares dialogam, mesmo de grupos ideológicos diferentes, mas com aquela frase ali, nada a ver, mandando indiretas para a esquerda, insinuando que a esquerda ia ser lacrosa ali com ele, e basicamente errou, e agora decidiu votar para não caçar nem a Zambelli e nem o Nicolas Ferreira. E aí uma postura também que mudou no entorno do Valdemar Costa Neto, chamou muita atenção, por quê? O que é que mudou, Carlito, no entorno do Valdemar Costa Neto, e por que que do nada o Valdemar deixou de ser o cara que não ia fazer força nenhuma, nem ele, nem o partido, nem ninguém envolvido no partido, para que a Carla não fosse caçada, para basicamente ser o cara que agora vai defender a Carla Zambelli, por um motivo bem específico. Vocês lembram quando o delegado Francisquine foi caçado como deputado estadual lá no Paraná, e eu falei para vocês, por disseminar informação falsa contra as urnas eletrônicas, ainda por conta da eleição de 2018? Se vocês não lembram, pesquisa aí que vocês vão encontrar, o delegado Francisquine, deputado estadual lá pelo Paraná, perdeu o mandato por disseminar informação falsa contra a urna eletrônica em 2018. Eu falei, isso vai abrir um precedente para que outros parlamentares, que atacaram as urnas eletrônicas, possam perder o mandato também. A gente está vendo que tem alguns parlamentares, inclusive, com enroscos legais aí por conta disso, e no caso da Zambelli, qual foi a preocupação do Valdemar? Ele percebeu que se a Zambelli for caçada pelas coisas que ela tem feito e falado, isso pode abrir um precedente para que outros parlamentares bolsonaristas do PL também sejam caçados. E com isso, o PL pode sair prejudicado, e o Valdemar pensou em duas coisas. Primeiro, o dinheiro, o fundo que ele vai receber por conta do tamanho da bancada que o partido tem. E o segundo, o tamanho da bancada no Congresso também, que serve para ele barganhar algumas coisas. E aí a matéria publicada aqui na coluna do Igor Gadelha, ainda no dia 13, traz informação extremamente importante, tá? Valdemar Costa Neto atua para salvar o mandato de Carla Zambelli por um motivo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem procurado parlamentares para pedir que não caçem o mandato de Carla Zambelli, ou seja, uma mudança completa dessa postura dele. E o motivo, por que, Carlito, isso? Por conta da postura ali, como eu disse, de se abrir a porteira para que outros parlamentares acabem sendo caçados também dentro do PL. Segundo aliados, o esforço de Valdemar está longe de ser um gesto de boa vontade com a Zambelli. O objetivo seria evitar abrir a porteira para que mandatos de outros bolsonaristas do PL sejam caçados. Quer exemplos aqui, por exemplo? Nicolás Ferreira, André Fernandes, o próprio Gustavo Gaia, que tem alguns problemas aí para poder resolver. Até a própria Bia Kissa, dependendo do problema que ela estiver envolvida aí também, pode ser caçada. O deputado lá, o tio Chico da Chupi, que eu não vou citar o nome dele aqui, para não dar espaço para ele. Então é isto que o Valdemar está pensando. Ele não está preocupado com a Zambelli, não está preocupado se ela é boa, se ela é ruim, porque ela é um peso para o partido. Tanto que eles estão preocupados, inclusive, com o que o Walter Delgatti vai dizer na quinta-feira na CPMI dos atos golpistas, justamente por isso. Porque eles sabem que ele pode falar alguma coisa, que ouviu da Zambelli, porque a Zambelli pode ter se gabado ali para o hacker de Araraquara e ter dito coisas que não fossem verdades, mas que ela pode ter dito só para se gabar e comprometer ainda mais o Bolsonaro e o Valdemar. Então, para poder tentar mostrar ali uma boa relação, uma boa vontade com a Zambelli, o Valdemar está fazendo um certo esforço. Pelos dois lados. Primeiro, para não perder ali a bancada do partido e o fundo eleitoral. E segundo, para que ela também, caso seja presa, que é o que muita gente já está apontando que vai acontecer, dependendo do que o Walter Delgatti vinha falar na CPMI ou em uma delação que ele está negociando já com a Polícia Federal. Também tem a questão de ela tentar salvar, né? Ou dela tentar salvar, perdão, o próprio Valdemar e outras figuras do entorno dele. Mas eu queria que vocês que acompanham o meu trabalho aqui comentassem aqui, por gentileza, o que é que vocês acham disso tudo, essa mudança de postura do Valdemar. E para mim é uma jogada só estratégica, não tem nada de pena de Zambelli realmente, não tem nada de pedido da Zambelli, nada. Ou ela ameaçou abrir o bico, provavelmente, que é o que eu acredito que deve ter acontecido, ou ela ameaçou abrir o bico, né? E o outro fator seria ali o fator realmente de abrir-se a porteira para se caçar. A Zambelli, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, o Gustavo Gaia, o tio Chico da Shopee e tantos outros aí. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma correção aqui, porque vocês sabem como é que eu sou justo com crédito, né? Eu sempre dou crédito aqui, eu dei aqui, inclusive, o crédito agora, a coluna do Igor Gadelha, trazendo o material, sempre dou crédito, eu gosto de citar crédito, não só como historiador, eu gosto de fazer isso, mas porque é uma coisa legal, né? Legalmente falando, é uma coisa legislativamente falando, né? De acordo com o Alegre, tem que citar as fontes de onde a gente tira as coisas. E eu não tinha visto o vídeo do Maurício Ricardo fazendo a crítica ainda ali à questão de algumas ações tomadas ali pela Polícia Federal e a questão de a Polícia Federal não ter feito comunicação ainda pública, não ter dado nenhuma coletiva. E eu vendo a live ali do Sérgio Hoff, nosso amigo Sérgio Hoff, que reage, inclusive, a vários vídeos do nosso canal e de outros canais de esquerda, eu vi lá e acabei comentando isso no nosso vídeo de ontem e eu anotei aqui para citar o nome dele no canal e acabei não citando. Então, ontem, se vocês viram no vídeo aqui que eu falei sobre a questão do Maurício Ricardo, que eu mandei um recado para o nosso amigo Maurício Ricardo explicando por que a Polícia Federal não tinha feito uma coletiva ainda, eu vi o vídeo lá no canal do Sérgio Hoff, gostei da intervenção que ele fez lá, eu fui ver o vídeo do Maurício Ricardo, concordei com o ponto que o Sérgio tinha trazido e fiz um vídeo explicando legalmente ali também o ponto legal do por que a Polícia Federal não tinha ainda dado coletivas, que a Polícia Federal não decidia prender, não era o Xandão que decidia prender as pessoas de livre e espontânea vontade, como se ficou subentendido ali em parte da fala do nosso amigo Maurício Ricardo aí também, algumas pessoas entenderam assim, tá? Então eu queria aqui dar o crédito para o vídeo eu vi através do canal do Sérgio, então eu queria dar aqui o crédito para ele e queria pedir para que vocês também fossem lá, eu vou até mostrar aqui para vocês o canal dele, o canal do Sérgio é um canal que merece crescer, gente, porque diferente de muitos outros canais que tem por ele, ele está até fazendo agora nesse momento, react aqui, da CPMI, na verdade ele vai começar já já a fazer react da CPMI do MST, que é esse canal aqui, Sérgio Hoff, vocês estão vendo aí na tela, o canal dele está nesse momento com 8.620 pessoas, eu quero com a ajuda de vocês fazerem chegar a 10 mil seguidores ainda hoje, é um canal que diferente de muitos outros canais de esquerda que tem aí, só faz react do nosso conteúdo, de conteúdo do nosso campo da esquerda, de material da gente, ajudando a divulgar o nosso trabalho e não promovendo conteúdos aí de pessoas que disseminam a teoria de conspiração, mentira e tudo que você tem visto na internet, tá bom? Sérgio, parabéns pelo trabalho e vamos tentar ajudar você a bater logo esses 10 mil, porque o seu trabalho é muito bom e outras pessoas precisam alcançar o seu trabalho também, tá bom? Grande abraço, gente, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo e como eu sempre digo no final do vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada, patativa do açaré. Até nosso próximo vídeo.